Ó, macarrão, refrigerante, cereal. Vamos fazer isso aqui logo? E aí a gente já vai pra cima do problema, tá? Ó. 305 2,90 E o refrigerante aqui, né? 2,13 E vamos pra cima do problema. Aqui é queijo Suco de laranja Vamos pra cima do problema. Já paga a gestão aqui, ó. Já paga as dívidas. Ué. Queijo parmesão tem que comprar muito. Cerele é atum aqui só pra fechar. Aí a gente vem pro produto de limpeza. Suco de laranja. Suco de maçã. Tem 6 aqui. Ah, não, tá certo. Tá certo. Bora aqui. Cereão aqui também, né? Dá pra comprar pizza e batata aqui também. Tem que comprar de tudo, rapaziada. Não tem jeito. Tem que comprar de tudo. Aqui a gente sabe como é que é, né? Dá um papel também? Dá um papel. Vai, dá um papel. Ah, Renato. Mas você começa o dia gastando muito perfeito. Mas aí eu não preciso gastar tanto durante o dia, entendeu? Eu gasto mais tranquilo durante o dia. E o lucro continua aparecendo lá, entendeu? O agulho vai fluir, pô. Vai fluir. Vou começar a colocar as coisas aqui pra reprodução. Vamos lá. Vamos lá. Pega esse papel aqui, vai. Olha que beleza. Olha que beleza. Eu falo, ele me apetece. O cara tá ligado ali. No 220 trabalhando aí o tempo todo. Abre a loja. Tu demora muito pra abrir a loja? É porque eu prefiro não fazer essa correria, pô. Um dos segredos da nossa gestão tá fluindo é justamente o fato de que a gente não é impaciente, pô. Vamos fazer umas paradas direitinho. Não vou pegar todas as caixas pra abrir a loja, vão. Mas vou pegar uma quantidade maneira aqui e vou abrir. Vale. Suce, tranquilo. Bonito, bonito. Tirar da rua aqui pros cidadãos não atropelarem, entendeu? Ó, vamos começar o dia, então. A pedido dos senhores. Olha, eu comprei muita água, mano. E o mod que o Gabi usa pro estoque, tudo que ele compra vai direto pra prateleira. Então, é esse mod que eu tô falando. Esse mod vai ser o maior adianto pra esse jogo aqui. Porque esse bagulho que a gente tá fazendo agora é o que demanda mais tempo, é o que demanda mais desgaste, é o que demanda mais burocracia. Porque você tem que fazer tudo sozinho, nem dividir a responsabilidade pros funcionários. Então, no momento que a gente pegar esse mod, esquece. O bagulho vai ficar... Outra coisa. Mas por que tu não coloca? Eu não sei como é que coloca. Eu vou assistir uns vídeos de tutorial aí pra ver como é que é direitinho. e fazer acontecer. Vamos ver se tá faltando algum produto específico. Tudo cheio, tudo cheio. Vou comprar um arroz ali. Tá aí, mano. Vou comprar arroz e azeite. E vou pra dentro do problema. Arroz, azeite e vou pra dentro do problema. Cadê essa brincadeira? Ué, mano? Tô certo. Arroz. Azeite. Agora, mano, se a gente for comprar alguma coisa, é só uma reposição pontual assim, alguma bobeira. Porque... Porque tem maior quantidade aqui. Já tá no estoque. O estoque tá bem cheio, aliás. É um produto que a gente não vai precisar comprar por um bom tempo, acredito eu. Aqui no nosso mercadinho. Tá na hora de dar licença de carne e peixe, não? Tô pegando 480 de rendimento. Cara, então, já tá na hora. Só que eu quero formar mais dinheiro. Não quero comprar licença sem ter... Muito dinheiro, assim. Porque a gente vai ter que comprar produto pra c... Fora os que a gente já tem. E o gasto é exponencial, né? Porque o gasto daqui continua, só que o gasto aumenta. Com... A licença nova. Então não é um bagulho tão... Tão simples essa altura do campeonato pra comprar. Mas vambora, mano. Vambora que em algum momento vai acontecer. É, eu peguei todas as caixas aqui. Tudo cheio, tudo cheio. O shampoo tá aí na reposição. O sabão também, se eu não me engano. Tudo cheio. Tudo cheio. Não é possível, mano. Eu acabei de comprar infinitas quantidades de frango, mano. Pô, não é possível isso, mano. Não tem frango aqui, mano. Que loucura, vim. Mano, o bagulho acaba muito rápido, mano. Aqui tá tudo cheio. Cheio, cheio. Dá pra comprar um suçu, óleo... Detergente. Sussu, óleo e detergente. Óleo. Sussu. Detergente. Pô, esse bagulho é caro e acaba rápido. Aumenta o armazém, vou ter que aumentar, né? Olha aí, cara. Que beleza. Vamos ver se ele vai pra folga agora. Hum, acho que vai. Esses dois aqui vão encher agora aqui e já vão pra folga. Água. E manteiga. Beleza, então, ó. Vou fechar o dia. 59 clientes satisfeitos, um produto não encontrado e quatro considerados caros. 64 clientes, mais 2 mil de lucro. Pô, excelente, né, mano? Só o produto de limpeza que alterou o preço. Produto de limpeza e café escuro. Quero café! Quero café! Quero café! Tá faltando produto aqui? Eu acho que pra começar o dia já dá, né, mano? Comprar uma farinha azul, sal, mas eu acho que já dá pra começar o dia. Ou não? Farinha azul, sal e os dois refris. Então... Vambora, também os caras da reposição estão aí trabalhando. Vai ser mais um dia tranquilo aí no nosso trabalho. Vou comprar uma farinha azul, sal, aqui logo. Que isso, velho? Já tomou automático, já, no foco. Não. Deve ter achado alguma coisa cara. Farinha azul e sal, né, que eu falei? Olha isso. Um papel aqui que tem que comprar pra ver o centro. Farinha azul e sal. Farinha azul. Vambora. E deixa os repositores trabalhando, deixa os repositores trabalhando. Farinha azul. Sal, toma. Sal, toma. Sal, toma. Sal, toma. Eu... Girei que tinha aberto algum espaço ali. Vamos ver. Beleza. Aqui não falta nada. Já vou ligar a luz aqui. Aqui. Um leite fardo. Leite fardo. Arroz. Leite fardo, arroz e batata. Já vou comprar. Mas vamos pra mais um dia de lucro. Não tem jeito. Arroz. Um leite fardo. Um leite fardo. Arroz. Um leite fardo eu mesmo vou colocar por causa da urgência. Não tem problema. Aí já não tem problema dos caras não encontrarem produto. Entendeu? Leite fardo. Um leite fardo. Onde que eu coloquei? Onde que eu coloquei? Aqui. Leite fardo. Não vai caber ali. Leite fardo. A batata acabou nesse tempo, mano. Que loucura. Será que não tem nada na reposição, mano? Porque pra eles não terem reposto esse tempo todo... Ai, bicho, o bagulho acaba muito rápido, mano. Frango, batata e papel são os terrores do gestor de mercado. Os bagulhos acabam muito rápido. Muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Agora. Agora já tem reposição. Tem que ver se os refris que vão pro reto, mano. Bem lembrado. Bem lembrado. Aqui já tá top. Suave. Pô, vou te falar. Tanca até o final do dia. Mano, geladeira, tanca até o final do dia. Preocupado aqui, mas ainda tem seis aqui embaixo. Nove, doze. Geladeira, tanca até o final do dia. Batata tá com unha. Frango tá com... Ah, não. Frango tem. Frango tem. Vê se acaba a batata. Esse pavá vai acabar a batata. Torcei pra não ver ele na batata. Aqui já deu nove horas. Não vai dar tempo de comprar. Ah, acho que dá pra fechar o dia, mano. Acho que dá pra fechar o dia tranquilo. Já tem muita reposição acontecendo. Entendeu? Tem muita reposição acontecendo. Dá pra fechar o dia tranquilo, mano. Esse jogo é muito viciante. Fiquei pra uma de seis horas jogando essa merda. Pô, muito bom, mano. Tá doido, velho. Vambora. Ó, tá sobrevivendo. Minha guerreira. Minha guerreira ali, ó. Fala da batata. Fala da batata frita. Eu vou te falar. Aqui não entra mais cliente, não. Por causa da hora... Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Entendeu? Porque é igual restaurante. A cozinha já fechou. Mas tá atendendo os clientes que ainda estão. Pegou a visão? Cê é louco. Mó bom assistir esse jogo. É mais uma resenha. E, mano, o bom desse jogo é que, pô... Ele dá margem. Quando você, tipo, vai avançando. Por exemplo, que tá na gestão. Ainda mais quando eu colocar o mod pra pegar as caixas ali. Pra eu ficar lendo o chat, mano. Eu consigo ler o chat. Não tem... Check me empacotar. É... Não tem muitas outras coisas em live que eu faço que eu consigo ler o chat com tanta frequência, entendeu? Já esse jogo é que permite. Entendeu? Vamos deixar repondo aí. Ó, já estamos com... Vamos passar de 18 mil. Devemos bater mais uns 2 mil de lucro hoje. É... Pô, a Batata Guerreira sustentou. Vou te falar. Vamos atrás da licença. E vamos atrás da expansão do armazém. Tá? Curtindo muito suas lives. Manda demais no mercado. Tamo junto. Obrigado aí pelos beats. Tô só esperando chegar o produto. Que eu... Que eu pedi, né? O... O... Hambúrguer. Que aí eu vou lá embaixo. Porque eu não quero começar o dia e ter que ir lá embaixo, entendeu? Não quero começar o dia e ter que ir lá embaixo. No meio da correria. Eu posso começar aí já vendo os produtos pra reposição. Ó, mas tem muita coisa repondo ainda. Porque não tem ninguém de folga. Então tem muita coisa que a gente não vai precisar comprar. Ó, Batata vai precisar comprar. É fato. Ovo vai precisar comprar. É fato. Ó, vou botar aqui. Batata, ovos, queijos e refrigerante. Batata. Refrigerante. Aqui não pode comprar agora porque já são 10 horas. Mas já deixa ali a compra engatilhada. Nenhum repositor de folga ainda. Então ainda tem produto pra pegar. Começar por aí. Pô, acho que vai ser um dia do que a gente não vai precisar gastar tanto com o produto, mano. Porque até o que eu achei que tinha acabado aqui, estão repondo. Tem nenhum de folga ainda. Será que vai ficar de folga agora? Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Falta um. Se esse aqui for pro armazém, esquece. Se esse aqui for pro armazém, esquece. Tá louco, mano. Olha aí, cara. Olha aí, cara. O cereal que eu achei que ia ter que comprar, cara. Chocolatinho. Porra. Vambora, mano. A gestão. A gestão tá acontecendo. Tá acontecendo. Esse aqui vai pra folga. Não tem jeito. Tome reposição. Tome reposição. Tome reposição, pô. Que beleza, mano. 60 clientes satisfeitos. 1 produto não encontrado. 5 considerados caros. 2.600 de lucro. Mais um dia aí com lucro acima de 2.000. O arroz, suco de laranja e café escuro. Arroz. Todos aumentaram o preço. Que beleza. Suco de laranja e café escuro. Tem aqui o suco de laranja. O suquinho. O suquinho. Café escuro. Saco de batata aqui também. Esse é frango. Pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Questão. Espresas. O que é isso? Detergente. Sussur. Manteiga. Sabão. Detergente. Sussur. A manteiga aqui. Tá bom. Bora. Ovo com 4. Mais um pacote com 8. 4. Os 2 queijos, né? Que eu falei. 2 queijos. Onde é o outro queijos? O que eu já abrigo a luz? O que eu já abrigo a luz? Vou te falar. Não só passa de 18.300. Como a gente vai pra praticamente 18.800 aí, né? E agora é deixar a reposição acontecer pra gente ver o que a gente ainda precisa pro dia seguinte. Eu ia comprar isso aqui agora. Por isso que eu tô falando. Vale a pena esperar a reposição, mano. Se não, tu enche o teu armazém com coisa que você já tem, tá ligado? Olha aí. Nenhum de folga. Tem produto pra caramba pra reposição. Olha aí. Agora é de folgar. Bem demais, hein? Bem demais, hein? Aqui, tudo cheio. Beleza. 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 Ah, eu vou comprar... Vou comprar frango, batata, papel higiênico. Vou comprar só aqueles que precisam comprar muito. Saco de batatas. A gente sempre comprou. Frango, cadê o frango? Até agora, né? Eu mesmo já vou lá, né? Vou comprar frango, cadê o frango. Vou comprar frango, cadê o frango. Eu mesmo já vou comprar mais do que for. Então, eu vou comprar frango, cadê o frango. É, rapaziada, urge o aumento do armazém, né? Uma necessidade, vive um dramo, mercado. É, rapaziada, os hacks estão cheios. Pô, às vezes fica uma merda de uma caixinha pequenininha. Tampando espaço de um hack inteiro. Pô, às vezes fica uma merda de uma caixinha pequenininha. Vou comprar a expansão e coloco as parâmetros. Bora, a gente já tem que comprar mesmo, de qualquer jeito, uma hora ou outra. Bora! Tá acima do problema. Eu sabia que teria que comprar. Tá acima do problema. Não tem que comprar. Não pode saber não, mano. Vou colocar aqui. Ué! Vou colocar. Tá sendo usado? Dá pra repor aqui, ó. Não precisa botar lá no armazém, botar no pandi. Acho que eu não vou precisar comprar pizza tão cedo, mano. Fica suave, loirinha. É, mano. Eu vou te falar, a gente explorou o máximo que dava com esse armazém aqui. Agora é a expansão mesmo. 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 Bora, rapaziada. Quase 3 mil, mas vambora. Faz parte. Faz parte, ó. Beleza. Beleza. Ó que beleza, minha tropa. Ó o nosso mercadinho avançando, minha tropa. Vamo, mano, vamo, mano, vamo. Vamo, mano, vamo. Vamo, vamo. 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 Agora já vai ser mais difícil ficar sem espaço. Eu também comprei batata pra c******. Mas é porque esse bagulho me irrita, mano. Porque acaba muito rápido. Eu falei, ah, vou comprar. Ó o meu vambor. Já comprei mais prateleiro? Eu vou comprar. Mas pô, já dá um alívio você olhar pra dentro do armazém e ver que ele tá assim. Já dá um alívio. Vamo, vambora. Vamo. E fora que essas caixas grandes ocupam muito espaço. Não dá pra colocar dois, três na mesma coisa. Ó o leite fardo já dá pra colocar dois. É dia cansativo aqui no mercado Mas ao que tudo indica Vamos Concluí-lo Melhor forma possível Cheio aqui Cheio aqui Vai estar no final do dia tranquilo Tranquilo Eu tenho que comprar Mas vai estar tranquilo Aqui a total fica suave Loirinha E isso com a gente já tendo pago Vamos fechar com mais de 16 mil Já tendo pago expansão Já tendo pago mais 2 hacks Já tendo pago as despesas Entendeu? Vamos fechar com mais de 16 mil Quando pago tudo isso A conta dessa aqui vai dar alta A falta é que ela comprou muita coisa Mas muita coisa barata também Se ela comprou um detergente Já dava marcado Ah Vou ter que comprar luz para o arroz aí também É Déficit de 2 mil É porque a gente expandiu Que foi 3 mil reais Comprou 2 hacks Tá bom de marco Vamos lá Vamos ver o que precisa aqui Comprar para o próximo dia Tem que comprar um arrozinho Um sal Farinha azul Macarrão Arroz, sal, farinha azul e macarrão É isso? Ou será que já tem na reposição aqui E a gente está comprando a tudo? Eu não sei Mel tem Gerante azul Tem sal Tem sal Então tem coisa na reposição aí Que eu estou falando para comprar E não necessariamente a gente precisa Entendeu? Ah, e vamos começar investindo aqui Nas compras do dia Aqui é doce, pão Leite Suco de laranja E mussarela Doce, pão, leite Suco de laranja E mussarela Doce, pão, leite Suco de laranja E mussarela Doce Suco de laranja Então falta pão Leite E mussarela Pão Leite Mussarela A uva aqui também Para deixar repondo lá A gente não marca bobeira, né? Dia, dia, noite No carro, na rua Tudo de bom Velha da pura Toma Suco de laranja Orange juice Não falta nada nesse mercado, né? Mais um grande dia, né? No nosso mercado Ovos Com quatro E o refrigerante Subiu O preço, né? Os ovos com quatro Estão aqui Dois e vinte e quatro Vai para Dois e trinta e três E qual o refrigerante Que subiu o preço? Será que foi esse aqui? Não foi esse aqui Será que foi esse aqui? Não foi esse aqui Será que foi esse aqui? Foi esse aqui Três e quinze Vamos para três E vinte e sete Top, né? Beleza Vamos repor pouquinho Porque tem pouca coisa Para repor Vamos comprar aqui Um Suco de maçã E queijos dos mais variados Suco de maçã Queijo Cereal Café escuro Suco de maçã Café escuro Queijos variados Cereal Cereal Um espaguetinho Beijo Atum Bora A gente já coloca Esses produtos aqui No nosso armazém Já bota a rapaziada Para trabalhar Vambora Já estão trabalhando Por sinal, né? Já estão trabalhando Por sinal Agora eu vou te falar A gente vai para dentro Da próxima licença A gente vai para dentro De comprar um caixa Não é contratar o funcionário Comprar um caixa Uma caixa registradora E eu mesmo Vou ter que fazer Os atendimentos Para conseguir atingir A quantidade de atendimentos Necessários Para contratar O próximo funcionário Para ser o nosso caixa De supermercado Entendeu? Para ser o quarto caixa, né? Caixa já tem Vai ser o quarto caixa Vou repor aqui Só para não ter o risco De ficar sem Porque já está mais próximo De acabar, né? Agora vamos continuar Aqui os nossos trabalhos Qual o nome do seu mercado? Cara, até então É Mercadão do Renatão, né? Só que eu fiquei Eu tive uma reunião ontem De branding, né? Tive uma reunião comercial E fui informado Pelos profissionais Envolvidos na reunião Que eu deveria repensar O nome da minha marca aí O nome do meu mercado Com um apoio popular Eu traria a clientela Para próximo, né? Porque eles se sentiriam parte Do projeto E a gente decidiria Um novo nome Entendeu? E aí eu tenho que ver Como é que a gente vai fazer isso Vai ser por via de enquete Via de votação Se a gente vai fazer um doc Né? Porque eu sei que o meu mercado Ele é levado a sério O meu mercado Ele é levado a sério Entendeu? Boa visão, mano Aqui eu vou comprar Um detergente Um óleo Tem coisas aqui Que eu posso estar comprando E já tem no estoque Para repor, né? O detergente O óleo Eu posso estar comprando Deixa eu ver Agora que o detergente É muito caro, né? De todo modo Não tem problema nenhum E eu estar comprando Mais coisa aqui Cadê o detergente? Tá aqui, ó Como que não? Como que não? É a pergunta que eu faço Onde eu encontro Esse mercadinho? Ah Rua É Rei Ragnar 1898 Ah, Renato Você está inventando O endereço agora Você está falando Isso da tua cabeça, mano Olhava a sério A pergunta Pesquisa aí Pesquisa aí, pô Pesquisa aí, pô Pesquisa aí, pô Entendeu? Eu podia chegar e falar Rua comendo Curioso Você vê se eu faço isso Sou um cara sério Primeiro sério Você não me viu fazendo isso Olha, vai acabar o frango Não está tendo reposição do frango Frango Eu quero que a gente venda frango Frango Você vai ter que vender o frango 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 Falar que o meu frango vai acabar Meu frango é inacabável Meu frango é Frangoso Meu frango é Diferenciado Porque a gente se destaca pelo frango Entendeu? Maluco Tá maluco? Vou te falar, ó Aqui é ninja, tá? Compre a ninja Compre a ninja 849 Ah, Renato Não vai dar tempo Não vai dar tempo 855 Comprei Como que não dá? Ah, aqui o que não falta é frango Aqui é referência de frango no Brasil Como é que vai faltar frango? Ó, ó Ó, ó Vai faltar frango, sim Vai lá, bobo Vai lá, bobo Confia que vai faltar frango No mercado do frango Ó Ó Farinha azul? Não esgota não Tão com o dia tranquilo ali, ó Eu tenho tudo em mente aqui, ó Pode ficar tranquilo ali, Dê Eu sei que você está falando No intuito de ajudar aí Mas aqui é tudo pensado Da forma mais Preocupada com o cliente, né? Bora E aí eu te pergunto Qual é a próxima licença Que avançaremos pra cima? Eu não sei qual é o preço da licença Então eu estou um pouco ressabiado De não ter preço pra comprar os produtos Mas Eu acredito que dê Entende? Eu vou te falar De preferência Uma que não seja pra freezer Geladeira tem duas vagas Quatro vagas Cinco vagas Geladeira ou Estante Geladeira ou Estante Deixa eu ver aqui Licenças Mimolé Ó Queijo mimolé Que é francês, tá? Eu Não sei se vocês estão ligados Mas tem o É Origem francesa aí Tem um café claro aqui Água Ovos Dúzia Macarrão Caracolino Porque esse aí é brasileiro mesmo A lá de Londrina Açúcar mascavo E chá verde Aqui é prateleira, né? Não? Aqui é prateleira, né? Cigarro É a demanda da população, né? Tem que aceitar Apesar de me opor E aí, mano Eu vou deixar o pessoal da reposição trabalhar Porque com a quantidade de caixa que tem aqui Eu vou ser 300% transparente Eu acho que a gente vai precisar comprar muito menos do que a gente espera Porque tem produtos aqui que estão lotados Tem produtos aqui que tem uma boa quantidade Que eu acho que não é momento de preocupar E os produtos que estão mais vazios Eu acho que pode ocorrer a reposição Reposição, reposição Tem muita coisa ali pra repor, entendeu? Entendeu, mano? O que vocês acham? Já pagou o banco? Cara, meu mercado tá em dia Pelo amor de Deus Não vamos confundir as coisas aqui, não Despesas Todas as despesas pagam Aluguel Todos os alugais pagos Aí tu vai aqui, ó Banco Pagamento Todas as parcelas estão pagas Empréstimo Não tem nenhum feito Por quê? Por que que não tem nenhum feito? Não, por que que não tem nenhum empréstimo feito? Por quê? Chega até a me emocionar Mas A palavra é que Vencemos, né? Vencemos Aquilo que parecia Impossível, né? Bora Deixa eu ver essa licença aí do cigarro Como é que funciona? Licença Cadê o cigarro? Não chega até isso aqui não, rapaziada Pô, tá vendendo um livro aqui, pô Olha isso Açúcar e iogurte É, não chega até o cigarro aqui não Família Vamos Vamos comprar aqui A primeira licença aqui Deixa eu fazer uma coisa Vamos encerrar o dia Pode é que eles ainda estão repondo, né? Pode repor agora É, tem algumas coisas que a gente vai precisar comprar sim, né? Tem algumas coisas que a gente vai Precisar comprar sim Mas vamos encerrar o dia Rendimento 3.935 Vou te falar que foi Na emoção total Mas Tá bom Mas 2.300 lucros Saldo de 20 mil Um brinde aí ao crescimento do mercado Pera aí Sal, manteiga de amendoim Leite fardo e farinha Aqui é sal Manteiga de amendoim Leite fardo Farinha Eu não sei se é essa aqui Não Ou essa aqui Sim Aí Vou comprar os produtos que precisam Além Hoje Hoje É mais um dia de apostar em rendimento Porque apostar em lucro Hoje É red Porque hoje É dia de prejuízo Eu vou Vou Fazer um investimento, né? Vou comprar aqui a nova licença Toma Ah, são muitos produtos novos Eu não sei se vão caber Nas prateleiras que a gente tem Vou comprar aqui A expansão é muito cara, mano Ai, 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 ai Ai, 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 ai Muito caro, muito caro Não vai caber nessas prateleiras aqui Porque tem quatro espaços diferentes Como que não vai? Como que não vai? Olha aí Olha aí O trabalho sendo feito Olha aí É, mano Você pode achar que não Você pode errar, né? Achando que não Porque tu tá errado Mas o trabalho Tá sendo feito, mano Viu? O trabalho tá sendo feito, mano Olha Aqui, ó Guardar Ok Vamos aos produtos novos Produtos Vamos ver Chá verde Pra pra andar e vender, né? E é caro, hein? Ovos dúzia Falei Hoje aposta Em rendimento Não aposta Em lucro Porque hoje é dia de prejuízo É dia de investimento Ficar mais caro, né? Café claro Queijo E essa água nova aqui também E vai ser um longo tempo aqui, tá? Dia árduo de trabalho E aí Até cá E aí